Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, eu estou aqui para o segundo vídeo do dia. Você já assistiu o primeiro vídeo que eu soltei mostrando a localização das abóboras roxas? Se você assistiu, comenta nos comentários aqui, pra mim saber quem é fiel fã da mazinha aqui do canal, tá bom? Gente, tem algumas coisas que vão estar saindo, isso mesmo galera, que eu nem tinha visto esse carrinho galera, pra falar a verdade pra vocês, agora que eu tô vendo esse carrinho aqui, que eu achei caro, eu vou comprar ele, mas não hoje, mas eu achei bem carinho ele gente, é um carrinho bem bonito, mal dá de enxergar ele aqui né, tá bem no escuro, mas bem legal né, daí tem a vassoura aqui, a vassoura eu já tinha visto né gente, mas aquele carrinho ali eu não tinha visto, enfim gente, aqui ó, os petzinhos vai estar chegando né gente, daqui 4 dias aqui, está reservado um lugarzinho muito especial, porque vai estar chegando pet novo cara, isso mesmo, vai estar chegando pet novo aí, aliás assim gente, tem tanta coisa pra chegar ainda, nossa esse Halloween vai ser extenso cara, vai ser um grande Halloween, um Halloween em grande escala né, porque tem bastante coisa pra acontecer ainda, pra chegar tá bom gente, então assim, aqui já tá um lugarzinho reservado, aqui tá os petzinhos né, que chegaram gente ó, e aqui tá um lugarzinho reservado com ponto de interrogação, vai estar chegando um pet muito maravilhoso, ou será que não tão maravilhoso, ou nada maravilhoso, não sei, a gente vai descobrir em breve gente, assim, eu peço pra vocês assim, dar uma atençãozinha, atençãozinha no canal na segunda-feira, que eu vou tá aí né gente, soltando um vídeo, mostrando umas coisinhas bem interessantes pra vocês aí, sobre atualização gente, então cola aqui, deixa o seu sininho ativado gente, tá bom, pra você não perder nenhuma novidade, você que tá participando da brincadeira dos Unis, deixa o nome do Roblox nos comentários, tá bom gente, aí agora eu vou fazer o seguinte cara, vou estar olhando aqui a máquina gente né, eu também vou te dizer como que eu consegui esse elefantinho aí gente, tá bom, no decorrer dos próximos vídeos, tá bom, ou talvez eu poste lá na comunidade gente, pra mim foi uma das melhores trocas que eu fiz na minha vida, bom gente, vocês tão vendo essas coisinhas aqui ó, tem o chapéu, o gato, ah não gente, até o gatinho vai, não adoro, ah que chifre ali, ah eu gostei do que chifre ali gente, eu uso uns pets meio que chifre ali, eu gostei bastante, ficou bem legal porque combina com o Halloween né, mas enfim gente, dá uma olhada aqui ó, tá saindo gente, tá bom, olha só o gatinho, ele é tão bonitinho gente, ó, tem esse gatinho mega, não sei se eu mostrei pra vocês na comunidade, esse chapéu aqui é perfeito, gente, eu preciso comprar mais esse chapéu aqui, porque na minha opinião é um dos chapéus mais bonitos que o Adopt Me já fez de Halloween, porque ele é perfeito, é da galáxia, é muito bonito né, então vou estar aí falando com vocês gente, uma coisa muito importante, nesse vídeo aqui gente, essas coisinhas aqui que entraram né, no jogo, você já conseguiu gente, todos os pets, todas as coisinhas, eu tô juntando a abóbora ali gente, tá bom, pra estar conseguindo fazer o neon daquela abóbora, que é o gerimum gente né, vamos ver aí o que que tá valendo, de novo o gerimum, fiz duas vezes, consegui duas trocas maravilhosas, mas quero ver o que que tá valendo ainda, porque eu queria mesmo ela fazer um mega gente, pra ver, acho que um mega assim, deve tá valendo bastante né, mas tá bom gente ó, na sexta-feira o que que vai estar acontecendo, vou te explicar tudo, não vou te esconder nada, vai tá entrando pet né, a gente tá entrando coisa nova, coisa muito bacana, tá ainda por vir aí na atualização, porém gente, aquela máquina ali já vai sair as coisas, tá bom, daí você tá pensando assim, mas vai sair as coisas do jogo, gente, vai sair da máquina, as coisinhas que você viu na máquina, elas vão vazado ali, vai sair dali, certo, acompanhou o raciocínio, vai sair, gente, eu perguntei pro Jess no grupo né, já faz algum tempo assim, sobre essas coisas que vão sair, porque confundiu muito a galera né, fica um negocinho em vermelho, dizendo, vai sair daqui tantos dias, ou daqui tantas horas, certo, lá na máquina, aí ele acabou me respondendo gente, que é o seguinte, vai sair da máquina, da máquina não vai mais voltar, pra sempre já era, tchau, vai sair da máquina, certo, gente, mas não vai sair do jogo por enquanto, então vai permanecer no jogo, lá naqueles negócios verdes né, que eles tão dentro de um líquido, que tá mantendo eles no líquido lá né, um líquido muito especial né gente, do laboratório que mantém os pésinho lá, eles vão ficar até o final da atualização gente, então você ainda tem tempo, pra conseguir, conseguir os pets gente, aí, dessa atualização, tá bom, olha que coisa mais linda gente, esse elefantinho, gente, ele é muito lindo, cara não, eu acho que eu nunca vou trocar esse aqui gente, ó, ele é muito lindo cara, ele é perfeito e bem fofinho né gente, ele foi uma troca maravilhosa, foi uma das trocas que eu mais gostei aí, que eu fiz gente, no canal, aí gente, eu queria estar te falando o seguinte, que é muito importante pra você, assim gente, ó, concentra suas forças, em tentar conseguir, bastante abóbora roxa, tá bom, pra você tá fazendo o que, pra você tá tentando conseguir o pet jerimum, pra você ver o que que ele está valendo, você pode tentar começar a fazer um neonzinho dele, que de repente você pega ele solto, você vai ficar meio decepcionado, de repente capaz de não valer muito, mas tenta com neon gente, tá bom, se você conseguir bastante abóbora, entrar com várias contas, se você conseguir bastante abóbora roxa, você pode tentar a sorte aí, num mega, na minha opinião, eu pra mim gente, tá bom, pelo que eu já vi até agora, é um dos pets que mais tá valendo a atualização, o jerimum, algumas pessoas não concordam, falam que o jerimum é muito feio, que não tem nada a ver o jerimum ter valor, mas por algum motivo tem gente, eu acho que é porque consegue, só que as abóboras roxas né, todos os dias eu tô soltando no canal pessoal, tá bom, os videozinhos mostrando a localização das abóboras, eu peço pra vocês acompanhar, porque me ajuda demais, o engajamento do canal, vocês comentar bastante gente, e assistir o vídeo que eu mostro ali, onde é que tá a localização das abóboras, vocês vão tá me ajudando muito, se vocês puder fazer isso por mim, tá bom, gente deixa bastante like, se você tem hypes aí, você pode hypar o vídeo, ripar o vídeo aí né gente, da Mazinha, para estar me ajudando aí, na plataforma do YouTube, eu peguei o meu Meow Mega, e eu vim pra cá, eu tava de olho naquela Lema Mega, mas nunca, jamais, nunca ela vai aceitar, mas enfim gente, eu peguei o meu Meow Mega, Meow Criado, é Meow Criado, gente, vamos espiar umas trocas aqui, e é o Meow Criado Mega, tá bom gente, ele vai estar saindo então, da máquina, o Meow, esse chapéu que eu tô aqui da Galáxia, é maravilhoso, vai sair também, mas vai estar saindo da máquina, tá bom gente, então se você ainda tem algum tempo, pra você conseguir os pets, gente, assim ó, tenta conseguir os pets, nem que seja solto, você que não tá curtindo muito né, talvez assim, você não curte muito jogar os minigames e tal, então você faz o seguinte, tenta conseguir pelo menos os dois, pra pegar esses pets soltos, pra você guardar, agora tem o pessoal que gosta de fazer Neon e Mega, guarda também gente, se você não conseguir uma troca boa né, mandei, a pessoa não vai querer né, não vai querer cara, é nítido, mas tudo bem, tentar, não tem problema né, gente, como eu falei pra vocês, mandar assim um trade, com um pet que não vale muito, não tem problema gente, tá fazendo uma oferta né, eu todo dia recebo um monte de oferta, sem perna em cabeça, mas tá tudo bem, se vocês soubessem, o que eles mandam, quando eu tô com o Mega Jeff, gente, já mandaram até o gatinho cinza, cara, mas não tem problema gente, porque é uma oferta né, então pode mandar mesmo, gente, aí cabe a pessoa aceitar ou não né gente, a pessoa que decide, se ela quer ou não, agora estou aqui com o meu gatinho, será que vai vir uma ofertinha, para o Meow Criado Mega pessoal, vamos lá, meu Deus gente, meu Deus, mais uma oferta, não é que veio cara, nossa, só fechar a boca e veio, vamos ver aqui, o que que é Yana, que nome lindo né gente, olha só, colocou dois papagaio legendário, da atualização, que mais, que ela vai estar colocando um ovo, gente, olha só um ovo diamante, olha, eu não achei ruim a oferta dela gente, mas não vou estar aceitando né, porque eu vou preferir ficar com o meu gatinho Mega, aqui gente, com os papagaio né, eu já tenho o Neon, já fiz até Mega dele, mas tem o Neonzinho né gente, então ainda, não, não estou precisando dele, então não vou pegar gente, prefiro o gatinho, olha o tigrinho, olha o tamanho da carinha do tigre gente, parte da cara do gato, nossa o tigre tem a cara aí, bem larga, meu Deus, é muito bonito o tigrinho né gente, pena que é um peste desvalorizado, mas é bem bonitinho gente, então é isso cara, recado dado para vocês, deixa o like, gente, se você tem hype sobrando, vai aí, não esquece de dar um hype nesse vídeo aí, para estar me ajudando aí no YouTube, tá bom, vou ficar muito agradecida, se você fizer isso, deixa like, bastante comentário, deixa bastante seu nomezinho do Roblox aí, para me ver né gente, e quando eu falo alguma coisa no vídeo, se você puder, não entrega informação nos comentários, você vai me ajudar, se as pessoas virem assistir o vídeo, é assim que você me ajuda, tá bom, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus aí, até daqui a pouco.